O manifesto da resistência, né? Não é a primeira vez e não vai ser a última. Queridos amigos, nesta noite de reabertura deixamos aqui o nosso manifesto, trazendo alguns dos motivos do porquê estar aqui, porquê reabrir, porquê insistir, resistir. Esse manifesto, ele é ambiental, ele é político e poético, porque pensamos que é isso que sustenta a vida, a natureza, a coletividade, a poesia, a arte. Neste manifesto cabe a nossa raiva, nossa tristeza, nosso cansaço, nossa angústia, mas também cabe o amor, a esperança, o deslumbre, a gratidão. Nesse manifesto cabe o absurdo, porque o absurdo foi o pesadelo que vivemos e ainda estamos vivendo. Não é absurdo o cenário de guerra em que se transformou o nosso estado, as ruas, rios, os bairros marrons, a altura da água, a chuva incessante, a devastação da nossa terra e de nossas memórias e de todo o medo e privação que partilhamos. Não é absurdo que tenhamos ainda mais de 500 mil pessoas desalojadas, fora de suas casas, algumas das quais já nem existem mais. E não é absurdo que à frente de tudo isso, um governador que privatiza o patrimônio público e altera a legislação ambiental para favorecer o agronegócio, diga que avisos tinham sido dados, mas que existiam outras agendas mais importantes. Que prefeito, que um prefeito cuja política habitacional o investimento em proteção às enchentes são inexistentes, diga que as pessoas não deveriam morar nos lugares que inundaram quando a sua própria casa e a prefeitura também foram atingidos pela enchente. Mas se cabe esse pesadelo absurdo, também cabem os sonhos, porque se sonhamos com o absurdo, estamos sonhando certo. Então convidamos vocês a sonharem absurdamente junto conosco. Sonhamos que esse ímpeto de solidariedade e olhar cuidadoso com o outro não desapareça, com o passar dos dias e a naturalização da catástrofe. Sonhamos que a gente não esqueça que tudo que nós tem é nós, e que esse nós é muita coisa. um brinde à sociedade organizada, aos movimentos sociais, às associações comunitárias, às ações solidárias e ao trabalho dos voluntários. Sem eles, essa tragédia tinha sido muito pior. Sonhamos que o nível da água seja o nível da nossa indignação, e que a gente leve isso para a urna, lembrando que o Estado mínimo, que não faz nem o mínimo, e que a gente precisa de serviços públicos e políticas públicas de qualidade, e que absolutamente tudo é político. Tudo, desde que eu escolho colocar no meu prato a quem eu escolho para votar. Sonhamos que a tragédia que agora nos assola seja uma oportunidade de finalmente ter uma façanha para servir de modelo a toda a terra. A façanha de construir uma política ambiental que reduza os impactos das ações humanas, que recupere as áreas degradadas, e que proteja a biodiversidade e os ecossistemas que ainda nos restam. Que a nossa façanha seja a de escolher para nossos governos quem responda à crise climática, com a escuta da ciência e dos povos originários. Sonhamos com uma estrutura social que valorize cientistas, ecologistas, historiadores, historiadoras, educadoras e artistas. Sonhamos que o futuro seja ancestral, indígena, ecológico, antirracista, feminino, coletivo. Sonhamos que essa janela para a utopia não se feche, e que a gente busque esse senso comunitário e essa consciência ecológica de forma contínua. E quem sabe assim, que a gente faça da nossa vida o próprio sonho. Eu vou improvisar brevemente aqui porque, além de tudo isso, que é muito importante a gente lembrar aqui, é importante também agradecer, né, todas as pessoas que fazem isso aqui acontecer, esse grande sonho acontecer, né. 512 esse ano vai completar 18 anos, em outubro, né, mês da eleição. Então, eu acho que a gente está num momento muito significativo, assim, da história. Então, além de agradecer toda a staff, né, do bar, toda a equipe que ajudou a limpar isso aqui, foram dias incessantes e muito cansativos, né, para limpar toda essa lama que não deveria ter chegado aqui. ajudar os amigos voluntários, né, eu gostaria de poder chamar cada um de vocês, assim, né, que contribuíram, seja com a campanha, né, que a gente está com a campanha ativa aí também, ou com a presença, né, com carinho, com abraço. Queria, enfim, fazer esse agradecimento, né, em nome de todo o 512 e desejar a vida longa, né, ao 512, para que a gente possa se encontrar aqui muitas e muitas vezes ainda para celebrar a vida, né. Então, mais do que nunca, é uma honra a gente poder receber aqui mais uma vez a Bate Sopra para celebrar a vida aí, né. E vamos dar ali com tudo Bate Sopra! Bate Sopra!